Fala galera ligada, aqui no GeoBrasil, professor, você já sabe, Rodrigo Rodrigues na área, com conteúdo maravilhoso que eu trouxe pra você. Olha só, você já tem acesso aqui no canal GeoBrasil, a aula de climas do Brasil. Agora é chegado o momento, rufem os tambores! Dos fatores determinantes do clima. Pra você compreender o clima, você também tem que entender os fatores que o compõem. Então dá uma olhada aqui, a aula de hoje, fatores determinantes do clima. Vamos dividir isso em dois grandes blocos. O primeiro grande bloco, será isso que está no quadro? Dá uma olhada, Lisejá, Lisejá. Latitude, altitude, relevo e vegetação. O quadro é teu, eu não estou pra brincadeira hoje não, hein? Galera, vocês viram aí no quadro que o vídeo do Rodrigo está 1, 2, 4 e 5. Relevo o Rodrigo, vocês sabem que ele é de humanas e ele não entende muito desse negócio de número? Mas continua com o vídeo aí, beleza? Deixa o like, curte e compartilha. Tchau! Presta atenção, você vai gostar, tá? Solta! Escreve o quadro. Acabou! Voltamos então. Pessoal, direto ao assunto aqui com o canal Geo Brasil trazendo aquela aula imperdível de uma maneira irreverente que você curte, eu sei, compartilha. Falando nisso, ativa a notificação, curte, compartilha, espalha pra todo mundo que o Geo Brasil está aqui pra te salvar, filho. Bebê, vem comigo, presta atenção, o primeiro fator, anota, primeiro fator determinante para você compreender o clima e talvez um dos mais importantes, ou o mais importante, se chama latitude. Pessoal, latitude, coloque esse conceito aqui. São linhas imaginárias delimitadas em graus que irão variar de 0, linha do Equador, até 90 graus, sentido Norte. 0 grau, linha do Equador, até 90 graus, sentido Sul. Show de bola? Pensando nisso, vamos começar a articular. Olha essa linha vermelha aqui, linda de bonita. Deixa eu colocar aqui pra você o 0 grau. 0 grau é a linha do Equador. Pessoal, tem esse nome em linha do Equador porque vem do latim Equarium. Equarium significa dividir em duas partes iguais. E não é isso que a linha do Equador faz? Ela divide o planeta Terra em hemisfério Norte e Sul. Beleza. O que é importante você observar aqui? A Terra tem um eixo de inclinação. Ela não tá aqui assim, ó. Ela tá assim. Oi? Tá? Ela não tá aqui assim. Assim, ó. Oi? Tá? O eixo de inclinação da Terra a 23 graus e 17 minutos. Isso faz com que a distribuição da radiação que vem desse sorriso maravilhoso Sol chegue à Terra de maneira diferenciada. Então, olha o ponto de tangência que é a linha do Equador. Eu vou percorrer uma menor distância. Vamos chamar de ponto 1? Ponto 1. Vou chamar aqui de 2. E vou chamar aqui de 3. Pessoal, observa o seguinte. À medida que eu estou próximo ou na linha do Equador, o raio ou a radiação não chega muito mais intensa? Não percorre uma menor distância? Se ele percorre uma menor distância, ele vai chegar bem intenso, forte, sarado, iluminant, 45 metros de braço, coisa linda. Agora, à medida que eu tenho que percorrer uma maior distância para iluminar ou para radiar o meu calor no planeta Terra, eu chego com menos intensidade. Então, observa. Olha a distância que o raio 1 vai percorrer. Não é uma distância curtinha? Logo, ele chega muito intenso. Olha a distância que o 2 e o 3 percorrem. Não é uma distância maior? Logo, vai chegar com a menor intensidade. Então, tem que observar o seguinte. 0 grau é uma baixa latitude. Em baixa latitude, elevada à temperatura. Tende a ser assim. À medida que eu aumento a minha latitude, tanto para norte quanto para sul, a temperatura diminui. Latitude ao máximo no norte, 90 graus. Ao máximo no sul, 90 graus. Se eu falo para você que eu estou em uma latitude de 90 graus, você já sabe. Ou é norte ou é sul. Show! Baixa latitude, quente. Elevadas latitudes, frio, papai. Não esquece disso. Foi! Lindo, de bonito. Vem para o número 2. Altitude. Pessoal, você já sabe. A medida... Coloca aqui na tela. Olha essa montanha aqui, Cordilheira dos Andes. Nossa Senhora! A medida que eu vou ganhando altitude, vai ficando cada vez mais o quê? Ai, tá frio. Ganho altitude e fico o quê? Frio. Diminuo minha altitude. Ou seja, fico cada vez mais próximo do nível do mar. Vai ficando o quê? Quente. Show de bola. Próximo ao nível do mar cada vez mais quente. A medida que eu ganho altitude, fica frio. Aí um aluno geralmente fala assim. Professor Rodrigo! Professor Rodrigo! Fala, fala, filho. Qual é a dúvida? Vai, vai. Me conta, me conta. Mas se a gente está mais alto, a gente não está mais perto do sol e não devia ser mais quente. Belo raciocínio. Só que olha o que eu tenho para te falar. Senta lá. Ih, senta ali no cantinho. Presta atenção agora. Ah, nós estamos em uma altitude bem elevada e estamos mais próximos do sol. Pessoal, vem aqui. Foque-me. Foque-me! A distância aproximada da Terra para o sol são 150 milhões de quilômetros. Você acha que, de repente, o Everest, ultrapassando 8 quilômetros de altitude, vai fazer uma diferença? 150 milhões de quilômetros. 8 quilômetros. Não há diferença nenhuma. Ah, professor Rodrigo! Voltou ele. Olha aqui. Professor Rodrigo! Então, por que quanto mais alto vai ficando mais frio? Ah, agora eu vou te explicar. Essa era a dúvida que eu queria. Pessoal, a radiação vai atingir a superfície e ela vai refletir. Então, você tem que compreender que o calor, ele se dá de baixo para cima. E, à medida que eu vou ganhando essa altitude, eu vou perdendo essa capacidade de aquecer a minha superfície. Show de bola? Olha essa informação sensacional para você. Da radiação que vem do astro-rei e o sol, cerca de 47% é absorvida pela superfície mais baixa. Após ser absorvida, aqui está o centro, o foco do calor, o foco do incêndio. À medida que eu vou refletindo, eu consigo irradiar cerca de 34%. E, mais ou menos, cerca de 19% vai ficar preso no ar. O ar é um péssimo condutor de calor. O ar não consegue segurar o calorzinho. Ele esquenta rapidinho, ele perde seu calor rapidinho. Então, por isso, à medida que eu vou ganhando altitude, a temperatura diminui e o ar fica rarefeito. Show de bola? Pesquisas indicam que a cada mais ou menos 200 metros de altitude que nós conseguimos atingir, tem uma diminuição de cerca de 1 grau Celsius. Anota esse bisuzão no teu caderno. Foi? Show de bola. Então, olha só. Onde você está agora? Está sentindo frio? Imagina no altitude de 3 mil, 4, 5 mil metros. Pessoal, isso está muito mais frio. Vem comigo, não para não. Olha para cá. Relevo. Pessoal, o relevo age como uma barreira. Anota isso. O relevo ajuda a determinar o clima porque ele age como uma barreira. Uma barreira dificultando a circulação. Então, eu estou aqui. Estou aqui de boa. Estou vindo aqui. Estou vindo. O que tem na minha frente aqui? O relevo. O que ele está dificultando? A minha passagem. Só que não é a minha. É a passagem de quem? Das massas de ar. Então, o que eu tenho que fazer? Oh, meu Deus! Eu tenho que transpor o relevo. E para transpor o relevo, eu preciso ficar leve. E se eu tenho umidade e eu não consigo passar, o que eu faço? Eu libero a umidade. Vou liberando a umidade. Libero a umidade, ganho a altitude. Libero a umidade, ganho a altitude. Libero a umidade, ganho a altitude. Quando eu consigo transpor esse relevo, tem umidade do outro lado? Não. O que ele faz, professor? Ele age como uma barreira, dificultando a circulação das massas de ar. Exemplo, o Nordeste. Esse planalto é o planalto da Serra da Borborema. Ele dificulta a penetração, a entrada de umidade que vem do oceano para o interior do continente. Tanto é que no litoral do Nordeste, você tem uma região chamada Zona da Mata Úmida, Delícia. E já no interior, você tem uma região seca chamada Sertão Nordestino. Show de bola? Vem comigo. A vegetação. Pessoal, a vegetação age como um espelho, refletindo o calor. Lembre-se da taxa de albedo. O que é a taxa de albedo? É a taxa de reflectância. Cores escuras refletem menos. Cores claras refletem mais. Refletem mais. Quase não saiu. Refletem mais. Então, observa. Uma região bem arborizada, uma região com uma densa vegetação, a temperatura tende a ser mais amena. Porque além de refletir esse calor, eu vou contribuir para um ar mais úmido. Uma região com pouquíssima vegetação tende a refletir cada vez menos esse calor. Então, eu vou contribuir para o aumento da temperatura, uma condição até aqui de formação de ilhas de calor. Respira. Foi intenso. Eu sei. Maravilhoso. O quadro já é teu. Copia de novo, não dá mole. E eu te vejo no próximo vídeo, parte 2, de fatores determinantes do clima. Solta o som, DJ. Você chegou atrasadinha, não estava linda, e a boca calou. Vai de um coração de novo, vai da fé aposta nela, que ela é uma boa menina. Vamos pular a parte que eu penso naquele menino do bom.